Comece o dia se alimentando da Palavra de Deus. Receba todos os dias o Evangelho do Dia com o Padre Alberto Gambarini nas redes sociais. Facebook, Instagram, Padre Alberto Gambarini. Youtube, canal Encontro com Cristo. Spotify, Padre Alberto Gambarini. Cadastre para receber por WhatsApp 11 9 5771 2329 e também no Telegram, Padre Alberto Gambarini Oficial. A Palavra de Deus, renovando sua vida. Olá, é uma alegria muito grande estar encontrando com você, meu amigo, minha amiga, em Jesus Cristo, neste primeiro dia útil da semana, onde nós estamos buscando as graças do céu. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. São Bernardo de Claraval, ensina. É nos vasos da confiança que o Senhor coloca o azeite de sua misericórdia. Peçamos a proteção para esta semana com a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Hoje eu quero convidar você, durante toda esta semana, a entrar no coração de Deus, que deseja nos dar a sua força para que nós possamos enfrentar os nossos medos. O primeiro testemunho desta verdade é o da doce Virgem Maria na Anunciação. O anjo Gabriel aparece e lhe diz aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 30. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Não temas. Por que Maria foi invadida pelo medo? Por uma notícia inesperada. Uma notícia onde não estava claro como tudo aconteceria. E o normal, quando estas coisas também acontecem conosco, é surgir o medo. Mas o anjo lhe diz, Não tenha medo. Não temas. E Maria então pergunta, Como é que esta notícia vai se realizar para o meu bem? E o anjo responde em Lucas 1,35. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo. Aqui está quem nós temos que pedir naquela hora em que o medo tenta nos paralisar. O Espírito Santo é justamente a força que vem do alto do Pai e do Filho para nos capacitar a viver aquilo para o qual nós fomos criados. Deus nos criou para a bênção e não para a maldição. É aquilo que nós vemos acontecer com a doce Virgem Maria. O Espírito Santo veio sobre ela você recebeu o Espírito Santo no seu batismo. Na hora em que parecer impossível você enfrentar determinada situação, pare um instante, peça a luz do Espírito Santo e você como a Virgem Maria será capaz de dizer faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus maravilhoso, o mesmo Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria está em nós. Nós o recebemos no batismo por isso ilumina-nos a cada dia na alegria e de um modo especial diante dos nossos medos para que não deixemos que eles nos ameacem. Amém. Creia. No dia de hoje, Deus já está capacitando você para enfrentar os seus medos. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Eu faço parte da família Encontro com Cristo Eu faço parte da família Encontro com Cristo Há mais de 15 anos que eu acontevo e assisto para a família Encontro com Cristo Eu faço parte da família Encontro com Cristo Obrigado a você que já é colaborador fiel e a você que a partir de hoje vai se tornar membro da nossa família Acesse o nosso site www.encontrocomcristo.com.br Clique em Faça sua doação Escolha uma opção Cartão de crédito Transferência bancária Ou boleto Escolha o valor que deseja contribuir O pagamento do boleto também pode ser feito através do aplicativo do seu banco usando o código de barras A evangelização não pode parar Para mais informações ligue De segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas 11-4667-4353 Creia Tudo vai passar A bênção da água Compadre Alberto Gambarini As mãos são o símbolo do nosso trabalho Hoje eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que possa abençoar as suas mãos de criança, de jovem, de adulto e idoso para que as tuas mãos sejam fontes de bênçãos É com esta intenção Que nós entramos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu convido você agora Com fé A abrir as suas mãos Junto ao copo com água Que está aí para ser Abençoado Deus quer encher as suas mãos Com as bênçãos do céu Como também abençoar esta água Para que seja Fonte de graça Para a sua vida Abençoa Senhor Esta água Para que todos aqueles Que dela beberem Possam experimentar A tua graça Sendo derramada Sobre suas vidas E abençoa Estas mãos Para que possam Sempre Contar Com a proteção do céu Amém Beba um pouco Desta água Receba A benção Das mãos Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Encha as suas mãos Com as ricas Bençãos do céu Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Nesses tempos difíceis Que nós estamos vivendo Você quer encontrar Inspiração Força Benção E proteção Isso Alcançamos Pela Oração Por isso Preparei Uma promoção De dois Livros Especiais De minha Autoria O primeiro livro Orações De cura E Libertação Com mais de 70 orações De poder Para quem deseja A proteção De Deus O segundo livro Acenda a Luz Um livro Completo Com as mais Tradicionais Orações Para você Rezar O dia Inteiro Adquira Adquira Esta promoção Somente Este mês Ligue de segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entre Entre no site Loja Encontro Com Cristo .com .br Deus te abençoe Você sente No coração Que quer ajudar O programa Encontro Com Cristo Então use Um meio Simples Prático E sem custo Para que você Possa realmente Se tornar Comigo Um evangelizador Faça um pix Para o programa Encontro Com Cristo Use a chave Que está Aparecendo Eu tenho a certeza O Espírito Santo Vai cobrir você Com a sua força Porque você estará sendo Parceiro De Jesus Aqui é seu lugar Encontro Com Cristo